Em um determinado momento de Batman, O Retorno, o Pinguim consegue controlar o Batmóvel por controle remoto e faz o carro sair causando pânico e destruição pela cidade. O plano dele é, através da manipulação de provas e da mídia, fazer o Batman ser visto como um criminoso. Hoje, o criminoso Lula e sua quadrilha imitam o plano do Pinguim. Fazem de tudo para incriminar Bolsonaro, usando juristas, policiais corruptos, mídia comprada e provas adulteradas. Mas quem apontou esse esquema foi alguém da própria CNN. O comentarista da CNN, Hélio Beltrão, fez uma coisa bizarra e inimaginável no jornalismo de hoje. Falou a verdade? Esse milagre ocorreu quando se discutia as últimas investidas da guarda alexandrina, digo, polícia federal, a Bolsonaro e seus aliados. Foi tudo ao vivo, por isso o que ele disse não pôde ser editado. Mas é engraçado ver a cara de desespero dos colegas. Pareciam demônios sendo expostos a um crucifixo. Essa é a PF, a Polícia Federal do Dino, o ministro da Justiça mais autoritário desde o Armando Falcão. A gente tem que falar desse absurdo que foi o conjunto de peças dessa operação do Carlos. A questão que o Moraes, que não colocou a data das mensagens da assessora do Carlos, e dá a entender que a conversa teria sido em 2020 e não em 2022. A do Gonê, que tem conflitos com a versão do Alexandre de Moraes. Que o diálogo da assistente teria sido com o Ramagem, segundo o Gonê, e com o assessor ou assessora do Ramagem, segundo o Moraes. O pior é que essa mensagem se refere a um inquérito, a mensagem da assessora. O que eu saiba, a ABIN não conduz nem controla inquéritos. São da alçada da polícia, do Ministério Público, da Justiça. Ou seja, a mensagem não tem nada a ver com a ABIN, por definição. Na segunda-feira, Leandro, eu apontei a fragilidade da justificativa que houve para fazer a busca e a apreensão, já que o diálogo em si não é crime. Não havia indício de crime a ser investigado, de dano causado, de uma eventual quebra de dever fiduciário, nada. Na segunda-feira eu falei isso. Foi apenas uma mensagem que nem respondida foi. Ou seja, uma pessoa mandar mensagem não é crime. Esse tipo de coisa dá razão ao Flávio Bolsonaro. Tira toda a credibilidade da operação em cima do Carlos e evidencia o que alguns ainda teimam e não vêem. Existe uma perseguição, sim, ao Jair Bolsonaro, à sua família, seus aliados, com o objetivo de enfraquecê-los politicamente. Já temos um ano de investigações pesadas, lupa, em cima do ex-presidente Bolsonaro, principalmente a partir do Ministério do Dino, com a máquina na mão. E o que apareceu? Ah, mas o Bolsonaro importunou a baleia. Ah, mas é a deleação do CID. E provou o que a deleação do CID? Ah, mas vão esclarecer o crime da Marielle. Pois é. Agora se autoriza. Busca a apreensão no Carlos, que concordo de novo com o Flávio, é uma pesca probatória, um phishing expedition claríssimo. Ou seja, você quer chegar lá para pegar mais celulares, computadores, etc., para buscar outras coisas que não têm necessariamente a ver com o pretexto para fazer especificamente aquela busca e apreensão. O Brasil está vendo isso. Passado dois dias desse vexame, ainda surge esse outro factório. O jet ski usado no passeio matinal, que poderia ter sido usado para esconder provas, e por isso que está sumido. Teriam escondido, então, os aparelhos eletrônicos, sei lá o quê, no jet ski. E se fosse assim, joga no mar. É uma loucura isso que está acontecendo. A Polícia Federal do Flávio Dino nos obriga a sermos como São Tomé, Leandro. Só vendo para crer. Falou muito bem. Claro, o que o Hélio disse é o óbvio. É o que todo mundo com mais de dois neurônios sabe, que a família Bolsonaro e seus aliados estão sendo perseguidos pelo regime supremo PT. Mas o óbvio é difícil de se ver hoje na TV. A gente tem que admirar e elogiar quando uma pessoa fala verdades como essa. É preciso muita coragem para isso hoje em dia. Não só porque o governo do amor pode congelar suas contas e tirar seu passaporte e seu emprego, como já fez com o Guilherme Fiúza, o Constantino, o Paulo Figueiredo e muitos outros. E sim porque os próprios colegas de trabalho e de emissora já agem para te cancelar, isolar e deixar na miséria. O sistema é bruto. Aliás, hoje mesmo tivemos a milésima prova de que Hélio Beltrão está cercado de petistas. Sua colega de CNN, Thaís Arbex, acaba de pedir demissão da emissora para trabalhar com Lewandowski no Ministério da Justiça. Quanto ao que o Hélio disse, a coisa já está escancarada. Só não enxerga quem se informa pela Globo, que faz questão de fingir que está tudo normal na mais perfeita ordem democrática. O PT se apoderou das instituições e as está usando para perseguir opositores. No processo, levam para a lama o nome dessas instituições. STF hoje é piada para a maioria dos brasileiros. As forças armadas perderam algo que não tem preço, a confiança do povo. A PF, então, está tendo 80 anos de história jogados no lixo, a cada busca e apreensão patética, como a da Casa de Angra dos Reis, que não deu em nada. Onde a esquerda põe a mão, tudo perde a credibilidade e a moral. O que eles não percebem é que a cada corrupto solto, a cada empresa que desviou bilhões na Lava Jato perdoada e a cada nova narrativa criada e desmentida sobre Bolsonaro, a reação da sociedade é ao contrário do que eles esperavam. Sim, porque o regime supremo PT queria normalizar nas pessoas a ideia de que Bolsonaro cometeu algum crime para com o tempo elas irem aceitando a ideia de que ele deve ser preso. Mas a única coisa que essa sequência de acusações baseadas em provas adulteradas e que acabam desmentidas pelos fatos consegue é a percepção de que, sim, estão perseguindo a família Bolsonaro. Assim como o pinguim em Batman o Retorno, Lula quer que Bolsonaro seja visto como um criminoso. Ou seja, Stalinácio quer igualar Bolsonaro a ele. Só que não dá para enganar todo mundo ao mesmo tempo. Nem a CNN consegue mais passar pano para o escândalo que tem sido a perseguição contra Bolsonaro, sua família e seus aliados. Foram quebradas leis e regras essenciais para proteger a nossa democracia e os direitos individuais. As pessoas que deveriam proteger a Constituição são justamente aquelas que repetidamente a distorcem e vilipendiam. O objetivo é político. O objetivo é político. São agentes políticos utilizando o aparato estatal e transformando a PF numa SS contemporânea. Se até a CNN está falando, é porque algo vai acontecer. Tanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.